Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Com relação a questão da duplicação, como é que foi a reunião com o Exército ontem? Que participou a frente parlamentar da Assembleia Legislativa, da duplicação, e também os prefeitos da região. Como é que foi a reunião? Qual foi o encaminhamento? Quais as perspectivas de retomada das obras da duplicação nesse trecho aqui de Guaíba-Tapes? Olha, João, eu saí muito feliz dessa reunião, porque nós íamos lá pra ver a expectativa de se o Exército aceitaria ou não, ou o que ele tinha achado do trecho 1 e 2 pra fazer, enfim. Chegamos lá, foi uma reunião organizada, o Coronel Mioto, que é o comandante da nossa região, estava lá com uma plaquinha em cima da mesa de cada prefeito, enfim, uma reunião organizadíssima. E começou ele dizendo o seguinte, que o Exército não entra pra brincar. O Exército entra pra fazer a obra e fazer a obra bem feita. Onde tiver que ser 10 centímetros, vai ter mais de 10 centímetros, onde tiver 15, ele vai ter mais de 15. Então não tem menos, não tem a metade, não tem nada. O Exército vem pra fazer alguma coisa que deixe como referência. E gostei dessa fala inicial. E o que nós... Eu convidei o Giovanni Scherini, que é o coordenador da bancada, prontamente ele atendeu. O senador Lazia já estava lá, e mais o Henrique Fontana, que é deputado federal, e mais o Afonso Rã. E os outros deputados estaduais, que estavam, Pedro Pereira, Dilson Troca, eu não me lembro... O Zé Nunes. O Zé Nunes, que era o presidente, o coordenador dessa frente aí, em defesa da duplicação. E os prefeitos. Então o que aconteceu lá? Ele se propôs, o Exército quer fazer, vai deslocar um efetivo de Santa Catarina pra cá. Então vai vir gente de outro estado também, que eu não me lembro qual é. Vem pra cá pra 300 homens trabalhar aí dia e noite pra fazer essa obra. Então nós temos um primeiro... A certeza que o Exército quer. Nós já ganhamos o dia. Qual é a diferença do Exército pras empreiteiras? As empreiteiras, elas fazem o serviço na frente. E ficam esperando a medição pra receber. O Exército não. O Exército tem que ter o dinheiro na frente pra depois fazer a obra. Por quê? O Exército tem um orçamento pequeno, onde o Exército paga o salário, o soldo dos funcionários, dos soldados e do seu corpo diretivo ali, da oficialidade. E depois tem comida, armamento, enfim. Manutenções, custeio de todo mundo. Manutenções, exato. Então ele não tem um orçamento próprio pra fazer a obra e ficar esperando. Então ele tem que ter até o dia 28, foi a data que o comandante nos deu, e pro DENIT e pros deputados. O dinheiro na conta, 50 milhões. Tem, se não me engano, o Pelegrim lá do DENIT diz que tem 30, falta 20. Então nós precisamos de 20 milhões pra ter os 50 pro Exército agarrar a obra. Bom, agarrou a obra, começa a fazer. O que que eles vêm fazendo? Aí vem a dinâmica que eu gostei do Exército. Ele faz mil metros, libera aqueles mil metros. Ele não vem fazendo pingado. Por exemplo, vai pegar do trecho de Guaíba a Tapes, aí ele vai pegar... Vou fazer ali no Douradilho, vou fazer uma parte aqui na coisa e não termina nenhum nem outro, né? O Exército não. O Exército vem fazendo a terraplanagem, vem fazendo a obra e deixando pronto. Fez mil metros, liberou aqui os mil metros pra rodagem. Fez mais mil metros, liberou pra rodagem. Quer dizer, então nós temos um conceito de fazer a coisa certa, entendeu? E eu saí muito eufórico dessa reunião, porque já saiu dali o Lazier e hoje o Alaor estavam ligando pro Alceu Moreira pra tratar de uma reunião com o Michel Temer e o Eliseu Padilha. Nós temos que arrancar esses 20 milhões agora pra garantir o início e tem que alocar pro ano que vem 60 milhões. E o melhor das notícias, tendo o orçamento, termina em 2020. Quer dizer, nós temos a possibilidade de terminar esse trecho aqui tão junto com os outros ou ainda primeiro que os outros. Sem aditivo. Sem aditivo, sem dúvida nenhuma. Sem aditivo, porque esse é o ponto de equilíbrio que o Exército gosta de salientar. Tendo o dinheiro na conta, a obra está garantida.